O projeto em si é uma ação da biblioteca, uma das ações que eu desenvolvo em consenso com a professora Márcia Janjáculo, como ela protagonista as aulas de língua portuguesa. Então, no quarto e quinto anos, a gente incentiva a ler os livros da biblioteca e no terceiro bimestre faz essa gincana de leitura. As etapas iniciais são na sala de aula, onde cada aluno vai ler um livro para toda a turma. Desses alunos serão escolhidos dez. Aí na segunda etapa, desses dez, são escolhidos cinco alunos que vão competir com a outra turma. Então, são cinco alunos do quarto ano competindo com cinco alunos do quinto ano. E isso vai acontecer, a culminância desta ação da biblioteca acontecerá dia 2 de outubro, quarta-feira próxima, às 9h30 da manhã. E convidamos a todos os pais dos quartos e quintos anos que queiram vir assistir a nossa gincana de leitura deste ano 2019. Lembrando que é um incentivo, tanto para os alunos como para os próprios pais, incentivarem os filhos a prática da leitura, que hoje em dia se tornou muito obsoleta. E como incentivo também tem premiações, desde o primeiro ao quarto lugar. Com certeza. As premiações, né, desses dez alunos que lerão os livros, serão escolhidas as quatro melhores leituras, né? As quatro melhores livros. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Haverá premiação para eles, então eles estão na maior expectativa desse dia 2. Um outro objetivo também é a saída do aluno das séries iniciais do ensino fundamental para o ensino fundamental séries finais. Que eles estejam bem preparados, né? Sabendo ler, pelo menos, bem claro. Qualquer leitura que vem para eles, eles consigam desenrolar. Então esse é um grande objetivo da gincana de leitura. A leitura mesmo. A leitura em si. Aí, gente. Então fica o convite no próximo dia 2, às 9h30 da manhã. Será que mesmo na escola, né, professora? Na sala deles mesmo, né, as duas turmas reunidas, os pais convidados, os jurados que vão avaliar as leituras. E 9h30 da manhã esperamos quem quiser vir assistir. E 10h30 da manhã esperamos quem quiser vir assistir. E 11h30 da manhã esperamos quem quiser vir assistir. E 11h30 da manhã esperamos quem quiser vir assistir. E 11h30 da manhã esperamos quem quiser vir assistir.